Olá mamães e papais, e já muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algo que muitas mamães e papais ficam pensando como fazer para solucionar isso, mordidas em excesso. Isso aí mamães e papais, quando o cachorrinho chega em casa, principalmente o filhote, eles mordem demais, eles gostam de morder seus chinelos, os móveis da casa, inclusive sua mão, o calcanhar, né? Então aqui eu vou explicar para vocês, eu vou compartilhar dicas de como fazer para seu cachorrinho não morder isso mesmo, por quê? Porque eles vão morder mamães e papais, é natureza dos cachorros morder, mas você vai ensinar o que pode e não pode morder, ok? Mas antes de começar com essas dicas, não esqueça de se inscrever no canal mamães e papais, deixar o seu like, que vai nos ajudar muito, e também vou saber se você gostou ou não do vídeo, e ativar o seu like para receber notificações dos novos vídeos. Toda semana tem novos vídeos no canal. Falando isso, vamos com esse tema. Nos acompanha aqui mamães e papais, o Tomás e a Yamila, para compartilhar com vocês essas dicas. Primeiro é importante que você entenda por que os cachorros morden. Isso, como falei, é algo da natureza deles. Um desses é para se comunicar, essa é a forma que eles se comunicam entre eles, né? Entre os cachorros. Outro motivo é porque assim eles também medem a força na niña de mamães e papais. É uma forma de falar, eu sou líder, né? Da matilha. Então, esses podem ser um dos motivos por que eles morden. Também pode ser tédio, estresse, ansiedade, energia acumulada. Podem ser também questões fisiológicas, né? Nossos cachorros trocam de dentes entre 3 e 6 meses. Nessa idade, eles podem chegar a morder mais ainda porque eles sentem vontade de morder por causa da gengiva, né? Então, o importante é que você tenha vários brinquedos de diferentes texturas para ele poder saciar essa vontade de ficar mordendo, né? Eles sentem muita coceira. Então, uma vez que você já entende que isso é algo normal dos cães e os motivos, agora eu vou compartilhar com vocês dicas para o seu cachorrinho morder somente o permitido. Primeiro que tudo, mamães e papais. Chega muita mamães e papais falando Ah, Ivana, é porque meu filhote ou meu cachorro morde muito minha mão, ele gosta de brincar mordendo, o que que eu faço, porque machuca. Um erro que cometemos muito, mamães e papais, é brincar com o nosso cachorro de morder. Mas como que é isso, Ivana? Sabe quando você está brincando com o cachorrinho assim, né? Ou brincando com as mãos, né? Isso para ele estimular estar mordendo, né? Então, se você fala, não, não, não morde. Você está para ele brincando, aí ele vai e te morde, né? Então, quando ele começar a morder tua mão, você vai encerrar nesse momento a brincadeira, você vai falar um nó bem forte e firme, e vai oferecer algo que ele possa morder. Quando ele já estiver calmo, então, comece a brincar de novo com ele. Então, não brinque com ele, com as mãos, tirando as mãos, porque para ele isso é algo como que você está brincando, ele não sabe diferenciar que realmente você não quer isso, né? Para ele, você está brincando com ele, e ele vai e morde, né? É muito importante, mamães e papais, a sua postura quando ele estiver mordendo. O que que é isso? O lembre-se que os nossos cachorros entendem que algo está certo ou errado, pelo nosso tom de voz e pela nossa postura, né? Então, se você vai e fala, não pode morder isso, meu filho, ele não vai entender, mamães e papais, você tem que mudar sua postura bem firme, falar um nó bem forte e firme, ok? E substituir por algo que possa morder. Igualmente com os móveis, né? Ele está mordendo um móvel, um chinelo, alguma coisa que ele não pode morder. O melhor seria pegar ele no flagra, né? Porque se você pegar ele nesse momento, aí você vai falar um nó bem forte e firme, não precisa bater, não precisa gritar, não precisa fazer nada disso, somente falar não bem forte e firme, ok? E oferecer algo que ele possa morder. Sempre é importante que você ofereça algo que ele possa morder, porque ele precisa morder, eu já falei para vocês, ok? Então, isso você vai fazer quando estiver mordendo sua mão, quando estiver mordendo os móveis, é algo que ele não possa morder, ok? Outra coisa muito importante, mamães e papães, é o seu cachorrinho gastar energia, ok? Para essa questão de ele estar mordendo por causa de tédio e ansiedade. Então, como que ele vai gastar energia? Com passeos, se ele for filhote, e não pode sair ainda na rua, rotina de adestramento, vocês vão ver aqui no meu canal, que eu sempre estou falando para vocês, rotina de adestramento, rotina de adestramento, porque isso é algo muito importante para os nossos cachorros. Eles gostam de aprender novas coisas, eles gostam de seguir comandos e ser recompensados, então isso é muito importante, e uma forma dele gastar energia, só 15 minutinhos do dia, ensinar um comando, petisquinho, e assim não comece a morder tudo que vem pela frente, né? por essa energia acumulada. Então, isso é algo muito importante também. Algo que eu gosto muito de fazer com o Tomás e Jamila, é oferecer osos recreativos. Os osos recreativos são esses de animais, mesmo mamães e papães, né? Como joel, ou vacia, né? De um animal, o osso tem que ser do tamanho da cabeça do seu cachorro, ok? Ele tem que passar por um processo de congelamento. Eu ofereço esses osos, uma vez cada 15 dias, mais ou menos, para eles ficarem roendo, gastarem energia, né? essa vontade de morder, e também para limpar os dentinhos. Então, isso também pode ser uma boa opção. Vários brinquedos de diferentes texturas, isso também é muito importante. Não ofereça esses osos de couro, por favor, porque eles são muito perigosos. Então, esse não ofereça riscaída listinha, ok? Então, gasto de energia, mamães e papães. É importantíssimos para essas que estão das mordidas por tedio, estresse e ansiedade. Bom, mamães e papães, então vocês já sabem porquê que eles sentem vontade de morder, porque eles mordem algo natural de eles. Então, é importante que você pegue um tempo e ensine o que ele pode e não pode morder, porque senão ele vai ficar mordendo sempre, ok? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, mamães e papães. Essas dicas servem para filhote, para adulto. Tem umas mais específicas para filhote, como a troca de dentes, né? E bom, mamães e papães, se vocês querem aprender mais sobre o mundo dos cachorriños, clique aqui na descrição do vídeo para conhecer o guia do Shih Tzu, que vai te ajudar a conhecer tudo sobre o mundo do seu amado Shih Tzu, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e nos vemos na próxima dica.